Olhar Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é o outro país E se ela só decora seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olhar Será que é de louça? Será que é de ET? Será que é o procurar? Será que é o cenário? A casa da atriz? Se ela mora no arranha céu E as paredes são feitas de giz E se ela chorando Com a artulha o rei? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim Me leva para sempre, Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre, sempre Que moro no trigo E diz Quantos desastres têm na minha mão? Diz É perigoso a gente ser feliz Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida dá triste Se ele um dia despegar do céu E os pagantes exigirem vez E se o arcângel passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida E já quis entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida